Adminisse o seu valioso tempo, viu? Ele é muito valioso, ele vale ouro. A sua existência vale puro ouro. A gente tem que criar a nossa própria atmosfera. Não deixarmos ser interferidos, poluídos, contaminados pelos demais. Essa programação televisiva aí é nojenta, doente, terrorista, que tenta enfiar nas nossas cabeças pensamentos em cima de doenças, de crises, de problemas das mais variadas formas. Ufa, cruz credo, meu amigo, nossa! Se focar nesse mal, a gente acaba se tornando o próprio mal. Foque na luz, foque no bem. Forme a sua própria atmosfera com muita paz, luz, amor e liberdade, libertando a sua criatividade. Curta esse exemplo aqui dessa metáfora. Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes, sinto ódio das que são mentirosas, sofro com as que calunio, pois viva como as flores, advertiu o mestre. Como é viver como as flores? Perguntou o discípulo. Reparem nessas flores. Continuou o mestre apontando os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco. Entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhe é útil e saudável, mas não permite que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimento. Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Lembre-se, na vida nada deve nos aborrecer. Rejeite todo o mal que vem de fora. Onde você estiver no seu quarto, na sala, no ambiente, no shopping, no aeroporto, no supermercado, é você que cria a sua atmosfera através da sua paz interior, através de uma boa respiração, evitando pensamentos nocivos, vazando essa mente, desacelerando. E para isso é necessário meditar, refletir, sentir o seu próprio ser, mergulhar para dentro de si, tirar alguns minutos por dia para você vivenciar consigo mesmo e coordenar essas ferramentas internas da sua emoção, da sua inteligência emocional e espiritual, ter esse autocontrole. Para quando você estiver diante dessas pessoas nocivas, desses ambientes nocivos, dessas programações nocivas, primeiramente desligue a televisão e ligue o seu cérebro. Depois medite, relaxe, reflita. Esteja bem consigo mesmo em qualquer ambiente. Aí sim você cria a sua própria atmosfera de paz, de alegria e o próprio momento aqui já é o céu. O agora já é o céu, porque você se relaciona muito bem consigo. Conhecente a ti mesmo e conhecerá o teu poder. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Aldeli Borges, publicidade, coladinho com você com muito mais emoção. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Dá o meu like, inscreva-se no meu canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E esse é esse. Forte abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro.